Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Destaques do Jornal da TV Rio Grande Está terminando o prazo de inscrição para o Conselho Tutelar de Brutal Na polícia, mães brigam em escola de Uberlândia e uma espateia a outra Mulher foi encontrada morta com ferimento no crânio em fronteira Polícia Militar apreende crack e cocaína em planura Ladrão leva a marmita de funcionária pensando ser um malote de dinheiro Isso aconteceu em um supermercado na cidade de Brutal No esporte, Atlético Mineiro empata em pelotas e se classifica para as oitavas da Copa do Brasil O Flamengo meteu oito no Maringá O Santos venceu e também está nas oitavas O Corinthians se classificou nos pênaltis O Palmeiras se empatou, mas se garantiu também na Copa do Brasil Hoje o Botafogo recebe o Ipiranga Boa tarde Hoje é quinta-feira, 27 de abril Comigo estão repórteres Eduardo Mudim e André Manaus Correspondentes em Brutal João Cirino e Thais Acaires Em Nova Granada A Nilson Gonçalves e Rubim Quiche Edição de vídeo Carique Nascimento São nossos parceiros O Jornal da TV Rio Grande Tabacana Plaza Hotel Magazine da Família Drogaria do Wilson Budapeneus Posto de Molas JS Neves Supermercado Center Cell Eletrônicos Loja Mundo Kids Alto Posto Fronteira Lacerda Casa e Construção A Loja dos Pisos E Eletro KK A Loja dos Eletro Domestros Em um minuto Eu volto com as notícias do nosso jornal A cidade de fronteira em Minas Gerais Possui vários pontos turísticos Que valem a pena conhecer e curtir Aventuras, lazer, pescarias, belezas naturais São tantas atrações em fronteira Que sua visita merece um ótimo lugar para o seu descanso Tabacana Plaza Hotel Hotel com atendimento diferenciado para o seu conforto e comodidade Ao despertar, um delicioso café da manhã é servido com food quentes, frios, delícias mineiras E frutas para fazer a sua primeira refeição de forma bem especial Venha curtir as maravilhas da fronteira Faça sua reserva pelo telefone 34-3428-2284 Pelo celular WhatsApp 34-99202-9908 Tabacana Plaza Hotel A confiança que todos têm na drogaria do Wilson É fator importantíssimo para a sua saúde Medicamentos dos melhores laboratórios Uma equipe super competente Que te recebe com carinho e sofrimento E no comando A experiência e competência do amigo Wilson A cura da sua doença Tem endereço certo Drogaria do Wilson Na Praça da Vitória No centro de fronteira Telefones 34-28-25-75 Ou WhatsApp 97-35-11-10 Amiga dona de casa Aquele eletrodoméstico que falta na sua cozinha Você encontra lá Panela de pressão elétrica Arply Tem também churrasqueira elétrica Micro-onda Aspirador Cafeteira Omeliteira Espremedor de frutas E muito mais Bicicletas Velocípedes Triciclos Escovas giratórias E artigos de presentes Os preços Cabem no seu bolso No cartão, com prazo a perder de vista. Também no cabelo da loja. Eletro CK. Preço justo e qualidade em todo o seu estoque. Ah, a Eletro CK também é correspondente bancário do Parabesco. Eletro CK. Na Avenida da Feira. 167B. Telefone e WhatsApp. 9. 99,53, 64,85. Pisos de vários tipos a partir de R$ 19,90 o metro. Porcelanato a partir de R$ 52,00 o metro. E o revestimento também está na promoção com desconto especial. E tem mais. À vista, 10% de desconto. No cartão, também tem desconto, 5%. Corra! Aproveite! Preços assim? Só na Lacerda Casa e Construção. A loja de pisos no Distrito Industrial. Vale com o Michael. Ele sempre tem um plano que vai facilitar sua compra. Lacerda Casa e Construção. Na Avenida Marginal do ABR 153, no Distrito Industrial de Fronteira. Telefone. 9. 8416-6272. O que você procura, o Magazine da Família tem. Roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais. Tudo de qualidade e preços acessíveis. O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar. E você pode ter um super desconto no pagamento à vista. Mas pode também parcelar no cartão de crédito. Magazine da Família. Fica na Avenida José Ferreira, 140, no Centro de Fronteira. Telefone e WhatsApp. 9. 9222-4783. Center Cell Eletrônico. A loja dos celulares em Fronteira. Celulares novos e seminovos. Além de capinhas, películas, carregadores, caixas de som, adaptadores de vários tipos e cabos de dados. A Center Cell Eletrônicos divide no cartão e dá descontos à vista. Loja 1, na rua Miguel José Miziara, 1180. Loja 2, na Avenida Aurélio Luiz Micheli, número 25, na Praça da Vitória. Telefone e WhatsApp. 9. 9983-6007. Center Cell Eletrônicos. Também oferece assistência técnica especializada em celulares e tablet. Eu preciso, antes das notícias, agradecer a esses amigos que estão nos acompanhando, tá? Ao Teodoro Carpinteiro e a esposa Marta, lá na Vila Reis. Na área central, o Simplício do Bar e a esposa, a Gemi. A Célia Freitas e o Valdemiro. A Luciana Maria. Andréa Leite. Eva Souza. Margarete Silva. Rosângela Penedo. Ana Paula Barbosa. Ju Souza. Sueli Barbosa. Cirlene Aparecida. Dianne Alves e de Lúcia Martins. De coração, obrigado pela audiência de vocês. Está terminando o prazo de inscrição para o Conselho Tutelar de Frutal. Mais informações com o nosso correspondente, João Cirino. Se você pretende se candidatar a uma vaga para o Conselho Tutelar em Frutal, esta é a última semana. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência está alertando que o prazo para inscrição termina nesse dia 3 de maio. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informa que a remuneração, o salário do Conselho Tutelar atualmente é R$ 3.960,00 mensais. E há previsão de aumento do salário base para 2024. Os candidatos interessados nessa vaga devem passar por vários processos, entregar documentação, fazer avaliação psicológica, prova de conhecimentos relacionados às políticas públicas voltadas à infância e adolescência, e, no final de todo esse processo, participar da eleição para o cargo. Todas as informações estão no edital publicado no site da Prefeitura de Frutal, o www.frutal.mg.gov.br. A principal missão do Conselho Tutelar é a proteção e auxílio na formação das crianças e adolescentes. Mais informações também podem ser acessadas pelo Instagram do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o arroba cmdca__frutal. O posto de molas JS agora está mais amplo. Tudo para melhor atender você, caminhoneiro. Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno. E você, amigo caminhoneiro, além da certeza de um trabalho de qualidade, tem facilidades para o pagamento, no cartão ou à vista, com desconto. O posto de molas JS faz socorro em toda a região. Fica na Avenida Marginal da BR-153, no Distrito Industrial. Telefone e WhatsApp, DDD 179-9203-7887. Pensou em pneus? Para seu carro, caminhonete ou moto, pensou em Budapeneus? Alinhamento, balanceamento, troca de ordem, escapamentos, suspensão, freios, injeção eletrônica, elétrica, engates, acessórios, higienização de ar-condicionado e mecânica em geral. Equipe treinada para te atender como você merece. Budapeneus, na Avenida Cadiz de Paitanoni Férez, próximo ao Termo da BR-153. Telefone e WhatsApp, 3428-2811. No Alto Poço Fronteira, a sua confiança é o nosso combustível. A qualidade dos produtos Ipiranga e a nova política de preços são nossos diferenciais. Quem é nosso cliente sabe a importância de escolher um combustível de qualidade e conhece todas as vantagens que repletem no desempenho de seu veículo. Por isso, venha abastecer com a gente. Agora, com o Lava Jato do Tilanga e Troca de Óleo Premiada. Quem compara, abastece no Alto Poço Fronteira, na pracinha Cleiton Ferreira, Antiga Tancredo Neves, telefone e WhatsApp, 98841-2995. Aberto das 6h30 às 21h. Em 1993, inauguramos nossa primeira loja. Somos grátis a todos os nossos colaboradores que se dedicaram em servir nossos clientes todos os dias. E desde 2003, somos eleitos como destaque do ano no setor de supermercados na cidade do Fronteira. E temos o compromisso de levar o melhor você cliente, pois você faz parte de nossa história. Nosso muito obrigado. Neves Supermercados, o barato ao seu lado. Mães, este recado é para vocês. A loja Mundo Kids tem enxoval, roupas para crianças até a linha juvenil, calçados para recém-nascidos e até o número 38, carrinhos de bebê, banheiras, bebê conforto e cadeiras de segurança. Destaque para a linha maternidade, como bolsas, kit verso, almofada para amamentação, entre outros itens. E a loja Mundo Kids, divide sua compra no cartão e oferece descontos especiais nos pagamentos à vista. Loja Mundo Kids, na rua Miguel José Miziara, 1170, telefone 9-8438-2300. E vamos às notícias da polícia. Ouçam o que aconteceu em Uberlândia. Uma confusão foi registrada na escola estadual Joaquim Saraiva, ontem à tarde. Duas mães entraram em conflito e uma delas foi esfaqueada. Segundo a polícia militar, tudo começou no dia 19, quando dois alunos da escola brigaram. Ontem, as mães de ambos foram chamadas à escola e conversaram com a direção. Durante essa conversa, uma delas, que estava com uma faca, atacou a outra. A vítima teve ferimentos no braço, no abdômen e na nádega. E foi levada até uma unidade de saúde para receber atendimento médico. A mãe que praticou a agressão fugiu do local e está sendo procurada pela polícia. Mulher foi encontrada, morta, com ferimento no crânio. Isso aconteceu em fronteira. Detalhes com o repórter Eduardo Mundim. A polícia militar da cidade de fronteira, ela foi contatada para poder registrar um encontro de cadáver. A vítima, uma mulher de 68 anos. A pessoa que solicitou a presença da polícia explicou aos militares que foi ao local a pedido do marido da senhora que foi encontrado. Dizendo que o esposo foi medir a pressão da esposa, mas não encontrou sinais vitais. A ambulância foi acionada até o local e a médica responsável constatou que em seu crânio havia uma lesão. Os peritos foram acionados para poder investigar a morte dessa mulher, mas segundo o relato de uma vizinha, na noite anterior ao fato, ela viu a vítima caindo de cima do portão. Os policiais analisaram e perceberam que o portão estava danificado e deitado na calçada. Todos esses fatos foram protocolados e a funerária seguiu com os trâmites, juntamente com a família da idosa. Mas a qualquer momento que tivermos mais informações sobre esse caso, a gente passa para você aqui na TV Rio Grande. Ouça, esse ladrão é desastrado. Aconteceu ontem em um supermercado na cidade do Fundo Pau. Pois bem, o elemento, o gatulo, entrou no supermercado ontem à noite e confundiu. Uma sacola de uma marmita, comida de uma funcionária, com uma lote que teria dinheiro para ser levado no banco. Isso aconteceu por volta das 21 horas. Ele portava uma faca, apontou a arma para os funcionários, chegando a encostar a arma em um empacotador. Ameaçou. Pois bem, ele mandou todos para os fundos do supermercado. Ao voltar, foi até um dos caixas, pegou rapidamente uma sacola que encontrou no local, achando que era uma lote com o dinheiro do dia. Pois bem, quando estava saindo, olhou melhor e viu que, na verdade, estava levando a marmita da funcionária. Ele abandonou o produto do roubo no local e fugiu pelas ruas do bairro. Isso aconteceu no bairro 15 de novembro. Segundo as vítimas, os funcionários do supermercado, o homem, o assaltante, é moreno, magro, baixo, trajava uma blusa de frio, de moletom, de cor escura, com gorro, calça jeans e uma máscara cirúrgica. Todo crime, toda a ação desse ladrão foi filmada. E agora a polícia está à procura desse elemento. A polícia militar apreendeu crack e cocaína em Planura. A notícia vem com o nosso correspondente, João Serino. Vem de Planura a notícia de que a polícia militar prendeu um suspeito por tráfico de drogas e uma pessoa por uso e consumo de entorpecentes. A ocorrência foi nesse dia 26, foi iniciada por volta das 16h35min no bairro Vila Olímpica, em Planura. Foram presos um homem com 28 anos, suspeito de tráfico, e uma mulher de 55 anos por uso e consumo, ou seja, essa mulher, uma pessoa viciada em entorpecentes. O caso começou assim, durante o patrulhamento, a equipe policial realizou a abordagem de uma mulher e com ela foram localizadas seis pedras, que é uma substância semelhante ao crack. A mulher então foi detida, ela informou que havia acabado de comprar essa droga, indicou o local e quem teria feito a venda. Dessa maneira, a polícia foi até o local indicado e após uma vistoria, ela conseguiu fazer a prisão do suspeito da venda da droga. Foram apreendidos vários materiais, entre eles, 53 papelotes de substâncias semelhantes à cocaína, 16 pedras de substâncias semelhantes ao crack, uma barra de substâncias semelhantes à maconha e também uma balança de precisão. Além disso, um aparelho celular foi apreendido, além de um deschavador e um rolo de papel filme PVC usado, no caso, para embalar a droga. Nesses materiais também estavam várias embalagens plásticas, além de R$ 560,20 em dinheiro. Os dois presos e esses materiais que foram apreendidos, a droga inclusive, foram encaminhados à delegacia de plantão para as providências necessárias da Polícia Civil à Polícia Judiciária. Notícia passada pela Assessoria de Comunicação Organizacional do 69º Batalhão de Polícia Militar, com sede em total. Mais agradecimentos às pessoas que estão nos acompanhando. Ao secretário municipal, nosso amigo Daniel Fonseca, A Nilva Marli Soares, ao Davi Alcides, a Arlindo Júnior, ao Francisco Pires, lá de São Paulo, ele que foi criado aqui em Fronteira, tem saudades da nossa terra. Quando voltar, nos desista, tá bom, Francisco? Também a Vilma Ferreira, a Maristela Tavares e a Paula Dantas. Obrigado, amigos, pela audiência de vocês. Eu volto com mais notícias em um minuto. A cidade de Fronteira, em Minas Gerais, possui vários pontos turísticos que valem a pena conhecer e curtir. Aventuras, lazer, pescarias, belezas naturais. São tantas atrações em Fronteira que sua visita merece um ótimo lugar para o seu descanso. Tabacana Plaza Hotel. Hotel com atendimento diferenciado para o seu conforto e comodidade. Ao despertar, um delicioso café da manhã é servido com food quentes, frios, delícias mineiras e frutas para fazer a sua primeira refeição de forma bem especial. Venha curtir as maravilhas da fronteira. A confiança que todos têm na drogaria do Wilson é fator importantíssimo para a sua saúde. Medicamentos dos melhores laboratórios. Uma equipe super competente que te recebe com carinho e o seu custo. E no comando, a experiência e competência do amigo Wilson. A cura da sua doença tem endereço certo. Drogaria do Wilson, na Praça da Vitória, no centro de fronteira. Telefones 3428 2575 ou WhatsApp. 9 97 35 11 10. Amiga dona de casa, aquele eletrodoméstico que falta na sua cozinha, você encontra lá, Eletro Cacá. Panela de pressão elétrica, ar fly, tem também churrasqueira elétrica, micro-onda, aspirador, cafeteira, homeneteira, espremedor de frutas e muito mais. Bicicletas, velocípedes, triciclos, escovas giratórias e artigos de presentes. E os preços cabem no seu bolso. No cartão, com prazo a perder de vista. Também nunca beba a loja. Eletro Cacá. Preço justo e qualidade em todo o seu estoque. Ah, a Eletro Cacá também é correspondente bancário do Parabesco. Eletro Cacá, na Avenida da Feira, 167B. Telefone e WhatsApp. 9 99 53 64 85. Piso de vários tipos, a partir de R$ 19,90 o metro. Por ser a nato, a partir de R$ 52,00 o metro. E o revestimento também está na promoção, com desconto especial. E tem mais. À vista, 10% de desconto. No cartão, também tem desconto, 5%. Corra! Aproveite! Preços assim, só na Lacerda Casa e Construção. A loja de pisos, no Distrito Industrial. Vale com o Michael. Ele sempre tem um plano que vai facilitar sua compra. Lacerda Casa e Construção. Na Avenida Marginal do BR 153, no Distrito Industrial de Fronteira. Telefone 9 84 16 6272. O que você procura, o Magazine da Família tem. Roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais. Tudo de qualidade e preços acessíveis. O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar. E você pode ter um super desconto no pagamento à vista. Mas pode também parcelar no cartão de crédito. Magazine da Família. Fica na Avenida José Ferreira, 140, no Centro de Fronteira. Telefone e WhatsApp. 9 92 22 47 83. Center Cell Eletrônicos. A loja dos celulares em fronteira. Celulares novos e seminovos. Além de capinhas, películas, carregadores, caixas de som, adaptadores de vários tipos e cabos de dados. A Center Cell Eletrônicos divide no cartão e dá descontos à vista. Loja 1, na rua Miguel José Miziara, 1180. Loja 2, na Avenida Aurélio Luiz Micheli, número 25, na Praça da Vitória. Telefone e WhatsApp. 9 99 83 60 07. Center Cell Eletrônicos. Também oferece assistência técnica especializada em celulares e táboles. Hora da gente falar a respeito da previsão do tempo, tá? Primeiro para a fronteira. A previsão é de probabilidade de chuva ainda agora à tarde. A temperatura máxima, nesta quinta, 29 graus. Para a frutal, também existe a possibilidade de chuva agora à tarde, viu? À noite não. 26 graus é a máxima prevista para a cidade de frutal. Para a ISEM, também previsão de pancada de chuva agora à tarde. 27 graus é a máxima prevista para a ISEM. E para a Nova Granada, que também deve ter chuva agora à tarde e à noite o tempo limpa, 26 a máxima prevista. Deixa eu agradecer mais amigos que estão nos acompanhando aqui através da TV Rio Grande. A Leonice Férez, Gilberto Vieira e Família, Paulo Souza, Pedro Alves, Carmen de Paula, o Daniel Dias, o Cleber Nascimento, Henrique Santana, Fábio Borges, o Cleber Favreto e também a Diana Silva e Família em ISEM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá ok? Por falar em ISEM, final de semana agitado, hein? O prefeito Oscar Luiz preparou uma festa em homenagem ao Dia do Trabalhador. Começa no dia 29, correto? Dia 29, no sábado, nós teremos na Avenida Jorge e São Luciano Jesus, show em praça pública. As atrações Jorge e Jéssica, Sambalada e Assante. No dia 30, nós teremos torneio de pesca e a final da Liga dos Caiqueiros. Tem também na programação pedal, que sai do crete sete da manhã. No dia 1º, tem atividades esportivas também no crete, viu? Aliás, com premiação, todos sintam-se convidados a participar. Prefeitura Municipal de Fronteira, lembrando as mãezinhas, a respeito do programa Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, ou seja, a campanha de pesagem, tá? Não deixe, mãezinha, para a última hora. Termina no dia 1º de julho o prazo, viu? Lembre-se que a pesagem é obrigatória a todos os beneficiários. Então, pegue os documentos, o cartão de vacina e procure o postinho de saúde mais perto da sua casa, tá certo? Olha, o posto de molas JS, lá no Distrito Industrial, está sempre crescendo, sempre em expansão, né? E está contratando mecânico, moleiro, soldador e almoxarife. Interessados? Procurem o Sidney, lá no posto de molas JS, na Avenida Marginal da BR, com 5 interesse, repito, no Distrito Industrial. A drogaria do Wilson, informa que o telefone fixo agora é 3428-2351. Por uns dias, este é o número para você falar com a drogaria do Wilson, tá ok? Olha, a Casa Espírita Pai Gabriel de Fernandópolis vai realizar uma feijoada, sábado agora, e a retirada está marcada para as 13 horas, a partir da 1 da tarde, viu? Na rua Maria Meninel, no Beato, 55, no bairro Secap. A renda é para a continuação das obras da Casa Espírita. Colaborem. Aviso às mãezinhas, às gestantes de ISEM, futuras mãezinhas, né? A Divisão Municipal de Saúde informa que estão abertas as inscrições para o grupo de gestantes Mulher e Vida. O início das atividades está marcado para o dia 9 de maio. As gestantes interessadas devem falar com o seu agente comunitário. Tem mais gente nos acompanhando? Por favor, me passa. Ok. Deixa eu agradecer também ao doutor Willian, Willian do Cleiton, também. Deixa eu me ver aqui. Ao Walter Reis, aliás, doutor Willian, parabenizando toda a equipe do nosso jornal. Muito obrigado pelo seu carinho. Também ouviram a gente o Walter Reis, a Joana Oliveira, o Tenório Silva, o Gilmar Freitas, o Paulo Eduardo Góes e a Silvana Spencer. Muito obrigado, viu, amigos, pela audiência de vocês. Isso nos dá uma força incrível. Eu volto com mais notícias e agora falando do esporte. O Flamengo meteu oito, hein? Em um minuto, não saem. O posto de molas JS agora está mais amplo. Tudo para melhor atender você, caminhoneiro. Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno. E você, amigo caminhoneiro, além da certeza de um trabalho de qualidade, tem facilidade. Para o pagamento, no cartão ou à vista, com desconto. O posto de molas JS faz socorro em toda a região. Fica na Avenida Marginal da BR-153, no Distrito Industrial. Telefone e WhatsApp. DDD 179-9203-7887. Pensou em pneus? Para seu carro, caminhonete ou moto, pensou em Budapeneus? Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, escapamentos, suspensão, freios, injeção eletrônica, elétrica, engates, acessórios, higienização de ar-condicionado e mecânica em geral. Equipe treinada para te atender como você merece. Budapeneus. Na Avenida Cadiz de Paitano de Pérez, próximo ao Fervo da BR-153. Telefone e WhatsApp. 3428-2811. No Alto Poço Fronteira, a sua confiança é o nosso combustível. A qualidade dos produtos Ipiranga e a nova política de preços são nossos diferenciais. Quem é nosso cliente sabe a importância de escolher um combustível de qualidade e conhece todas as vantagens que repletem no desempenho de seu veículo. Por isso, venha abastecer com a gente. Agora, com o Lava Jato do Tilanga e Troca de Óleo Premiada. Quem compara, abastece no Alto Poço Fronteira, na pracinha Cleiton Ferreira, antiga Tancredo Neves. Telefone e WhatsApp. 9 8841-2995. Aberto das 6h30 às 21h. Em 1993, inauguramos nossa primeira loja. Somos grátis a todos os nossos colaboradores que se dedicaram em servir nossos clientes todos os dias. E desde 2003, somos eleitos como destaque do ano no setor de supermercados na cidade do Fronteira. E temos o compromisso de levar o melhor a você, cliente, pois você faz parte de nossa história. Nosso muito obrigado. Neves Supermercados. O barato ao seu lado. Mães, este recado é para vocês. A loja Mundo Kids tem enxoval, roupas para crianças até a linha juvenil, calçados para recém-nascidos e até o número 38, carrinhos de bebê, banheiras, bebê conforto e cadeiras de segurança. Destaque para a linha maternidade, como bolsas, kit berço, almofada para amamentação, entre outros itens. E a loja Mundo Kids divide sua compra no cartão e oferece descontos especiais nos pagamentos à vista. Loja Mundo Kids, na rua Miguel José Miziara, 1170, telefone 9-8438-2300. O destaque principal é a Copa do Brasil. Jogos de volta realizados ontem, quarta-feira, tá? A começar pelo Flamengo. O Mengão não perdoou. Meteu 8 a 2 no Maringá. É isso mesmo que você ouviu. Uma goleada histórica, né? O Pedro fez 4. Everton, o Gerson e o Thiago marcaram os outros gols. Flamengo 8 a 2. Claro. Mais do que classificado para as oitavas do final da Copa do Brasil. Quem também se classificou foi o Santos. Jogando na Vila, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0. O gol foi do Messias. O Peixe também garantido. O Fortaleza venceu o Águia de Marabá, fora de casa. 2 a 0. Também se classificou. Quem também está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil é o América Mineiro. Ontem goleou o Nova Iguaçu e BH 5 a 0. O Esporte também conseguiu sua classificação. Ganhou do Curitiba por 2 a 0. Quem também se classificou foi o Galo. O Atlético Mineiro empatou lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, com o Brasil 1 a 1. Está classificado. O Corinthians também passou. Apertado, mas passou. No tempo normal de jogo, contra o Remo, 2 a 0. Os gols foram do Roger Guedes e do Hudson. Aí, decisão nos pênaltis. E o Corinthians foi melhor. O Timão venceu por 4. 5 a 4. 5 a 4. E está classificado para as oitavas. Quem também se classificou foi o Atlético do Pará. Venceu o CRB. Por 2 a 1 no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis. E aí, o Atlético venceu. 4 a 2, tá? O Palmeiras, jogando ontem em Uberlândia, contra o Tom Benz, se utilizou de um time misto, tá? Empatou. Fez o suficiente. 1 a 1. Breno Lopes marcou o gol do Palmeiras. E o Palmeiras também está classificado para as oitavas de final. Hoje nós teremos quatro partidas, viu? O Grêmio, em Porto Alegre, recebe o ABC. Em Salvador, Bahia e Volta Redonda. O CSA, em casa, pega o Internacional. E o Botafogo, 19 e 30. O Engenhão, enfrenta o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Lembrando mais uma vez que neste final de semana, nós teremos torneio em homenagem aos trabalhadores, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Fronteira, tá? A festa começa no dia 30, domingo, 8 da manhã, lá no Cref, com o Futset Livre e o Futset Veteranos. No dia 1º, no feriadão, tem o trabalhador, também no Cref, a partir das 8 da manhã, tem o futebol, trunco e vôlei de aranha. Todos sintam-se convidados. Mais uma vez, agradecer a essas pessoas que estão nos assistindo, né? A Cristiana Santos, a Diana Silva, ela também é aqui de fronteira, do Ângelo Pachoeiro, o Diego Silva, o Robert Fernando e a Viviane. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? E assim, nós estamos fechando esta edição do nosso Jornal da TV Rio Grande. Fiquem agora com o alerta regional da nossa parceira, a Rede TV de Uberlândia, na apresentação de Amarildo Marcel. Nós voltamos amanhã.